Forever, 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 you and me forever Mãezas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos E hoje é dia de quê? De Cris na cozinha, gente, isso mesmo Antes de tudo, pedi para quem não é inscrito para que se inscreva, curta, comente, compartilhe, tá bom? Então, se inscreva aqui embaixo, tá? E me siga no Instagram, que é Cris Oliveira de Santos, tá? Gente, hoje eu vou fazer uma torta de fricassê, torta de fricassê cremoso, tá, gente? Conto com todos vocês, para que vocês dêem bastante like, tá? Para que curta o vídeo E se você fizer essa receita, qualquer uma que tem aqui no canal, eu peço para que você coloque a hashtag, tá? Cris na cozinha, hashtag Cris na cozinha, que eu vou lá conferir, curtir suas fotos, tá bom? Comentar e até compartilhar lá no meu Instagram, tá? Que é Cris Oliveira de Santos Então, vem comigo que a receita é rapidinho, gente Frango, tá? Para cozinhar aqui nessa panela, gente Estou só esperando ele ficar pronto para a gente dar início à receita, porque é maravilhoso, tá? Então, lindezas, para começar a receita, nós vamos precisar de 200 ml de leite integral, tá? Vamos colocar no liquidificador Vamos usar também milho verde, tá? 300 gramas de milho verde Já tirei o líquido, tá? A água que vem aqui, já escorri Só tá o milho mesmo E 200 gramas de requeijão, tá, gente? Eu tô usando um light, mas vocês podem usar integral, tá? Esse copinho todinho de requeijão E vamos bater bastante, tá, gente? Por uns 3 minutos, tá? Quando estiver nessa consistência, ó Bem batido, tá vendo? Quando estiver assim, bem trituradinho, é que já está bom, tá? Agora, vamos para a próxima etapa agora Vamos fazer agora o recheio, tá? Vamos colocar uma colher de sopa de manteiga Uma cebola média picada E uma quantidade de sal a gosto, tá? Vamos colocar dois alhos amassados Vamos chegar nesse ponto Agora é hora de colocar o frango Um quilo de frango desfiado, tá? Adicione a pimenta do reino a gosto Ou o tempero que você preferir Vamos adicionar agora a mistura que a gente fez anteriormente, tá? Do requeijão com leite integral e com milho verde Vamos colocar tudo aqui Esse vai ser o recheio, essa delícia Mexendo até ficar bem homogêneo Então, quando chegar nessa consistência assim, bem cremoso, tá vendo? Aí você vai desligar, tá? E vai provar o sal Para ver se está bom, se está do seu agrado Se não tiver, você coloca mais sal Eu vou colocar... O meu ficou bom de sal Porque a gente come um pouquinho de sal aqui em casa E eu vou botar azeitona Porque eu gosto muito, tá? Vou colocar duas colheres de azeitona fatiada Então, agora, lindezas, finalmente vamos fazer a massa, tá? Meus queridos, vamos lá Vamos usar três ovos inteiros, tá? Uma xícara de leite integral É 200 ml, tá, gente? De leite integral 200 ml de óleo, tá? Para fazer essa massa deliciosa Eu vou botar, gente Um pouquinho de sal Porque a gente não gosta aqui em casa A gente não gosta muito de sal Mas vocês coloquem a gosto, ó Um instantinho aqui, ó Vamos bater agora Agora que bater mais um pouquinho Eu vou adicionar mais 400 ml de leite integral E agora vamos adicionar duas xícaras, tá? De farinha de trigo, gente Uma xícara de maisena, tá? 200 ml É a xícara de 200 ml, tá, gente? E por fim, vamos acrescentar uma colher de fermento, tá? E vamos agora montar a nossa torta Finalmente chegou o grande momento, né? Agora, lindezas, vamos montar a torta Já untei a forma, como vocês estão vendo Com manteiga e farinha de trigo Agora eu vou colocar Um pouquinho da massa A metade da massa eu vou distribuir aqui E agora eu vou vir com o recheio, tá? Que é o fricassê, gente Cremoso Olha como ficou essa maravilha, ó Olha pra aí a consistência Olha que delícia Então agora vamos espalhar isso aqui Já tá frio, tá? Gente, tá um cheiro delicioso, tá? Eu acho que todo mundo aqui em casa vai adorar Que pena que minha sobrinha não veio, viu? Que ela ia amar a Mariana E vocês façam assim, ó Pra cobrir tudinho Que é bastante recheio mesmo, tá? Tem aqui, não é pouco não, gente Um quilo de peito de frango desfiado É bastante coisa E agora, gente Pra ficar mais gostoso ainda Vamos colocar mussarela, tá? Vamos cobrir aqui com mussarela 200 gramas de mussarela, tá? E colocar o restante da massa Por cima Vocês imaginem como vai ficar uma delícia essa torta, tá? De fricassê Gente, convido a vocês para irem conhecer Os meus outros vídeos, tá? Vídeos de comprinha, de maquiagem De beleza Dando dicas de beleza Tem muitos vídeos legais aqui no canal Espero que vocês venham conferir todos, tá? Me conhecer também melhor, né, gente? O meu Instagram é Cris Oliveira Vão lá conhecer, tá? Cris Oliveira dos Santos Aí, depois que eu arrumei assim A gente vai fazer aqui Pra acabar, gente Pra terminar com essa receita hoje Vamos colocar O queijo parmesão por cima Vocês imaginem Polvilhar aqui o queijo parmesão Esse pacotinho aqui Tem 50 gramas Vai 50 gramas, tá? Bota bastante Vai ficar uma delícia, né, gente? Então, fica assim E agora vamos levar ao forno, tá? Daqui a pouquinho tá pronto Olha, gente Como vai ficando lindo e corado Hummm No beijo é hora de provar Então, agora está pronto Vou desligar o forno Ficou Durante 45 minutos, tá? No forno A 250 graus Agora vou tirar que já tá pronto E daqui a pouco vou provar, tá? Olha que lindo, gente E o cheiro maravilhoso Hummm Agora boa Vamos cortar A mãe vai cortar aqui Hummm Ficou tão bonito, gente Aqui o prato Hummm Hummm Gravei agora Que pique essa delícia Ainda tá morno, tá? Tá quase frio já Olha pra aí Deixa eu mostrar mais Do lado Olha a delícia, gente Disso Hummm Eu vou ter que tirar Essa bagunçada toda Que a gente tá fazendo aqui Mata o prato primeiro, mãe Olha como fica, gente Vou cortar pra você ver Olha que delícia de massa, ó A manhã já comeu, não foi a manhã? Já Tá uma delícia A manhã achou delicioso E agora vou queimar a boca Mano, o negócio é bom Vale a pena Botei e cortei muito Pega um pedaço menor Hummm Tá quentando Já esfriou É uma massa leve Muito gostosa Saborosa Eu não sei se não, adorei Surpreendente essa receita Muito gostoso, gente Qual a nota, mãe? Mil Mãe adorou Então, gente, se vocês gostaram do vídeo Curta, compartilha e se inscreva Voltou sempre Voltou sempre, tá? Terminou de comer Beijão Tchau Então, lindezas Essa aqui é a torta de fricassi No dia seguinte Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ela fica Olha só Ela tá da mesma altura E tá muito saborosa Gente, tomei café da manhã Com um pedaço desse E tá uma delícia Fica super saborosa Olha pra ali A gente cortou em pedaços E botou nesse vaso aqui Minha mãe achou melhor Pra hoje terminar de consumir Mas muito bom, gente Não vai sobrar nada